Hum, especial. Ele adora essa palavra. É como se atrás da palavra especial se escondesse algum monstro desconhecido. Pois eu lhe afirmo que não é um monstro. Também não é desconhecido. Isso faz sentido? Tudo. Então, se eu sou especial, você, por exemplo, é o quê? Hum, normal. 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 Vocês, neurotípicos, acreditam que normalidade é uma qualidade que deve ser alcançada. E eu vou te apresentar como. Esta é a minha professora de canto, Leonor Delise. Olha como ele é normal, que loucura. É a mulher mais normal que eu já vi na vida? Não sou assim tão elogioso, não é? Então, a pergunta que nós fazemos a vocês, neurotípicos, é a seguinte. Para que gastar tempo, esforço, dinheiro, tentando colocar todas as mentes em uma única lata, como se fossem filés de sardinha, arrumados lado a lado, se a grande beleza da aventura humana é a singularidade da mente? eu vou te apresentar. E aí,